Oi pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Helena. Eu sou a Bethesda. Gente, e hoje a gente tem mais um vídeo aqui no canal da Embalene, embalagem de festas. Hoje nós viemos aqui gravar uma receita com a nossa mãe. Oi pessoal, hoje a gente veio aqui para gravar a nossa receita de bolo de banana. Ela vai ser um bolo de banana fit. Na sua casa pode ser, mas na nossa tem muito chocolate. Porque quem gosta de Embalene ama chocolate. Então bora para a nossa receita! Bom pessoal, agora vamos começar a fazer o nosso bolo. Primeiro ingrediente. Banana. 4 bananas. Segundo ingrediente, o que é? Ovo. São quantos? 4 ovos. E aí, terceiro ingrediente? Uma xícara de açúcar de coco. 4. 4 ingredientes, o que é? 4 colheres de óleo de coco. 5 minutos. Ovo. E bate. Vai ficar uma massa homogênea. Está bem batidinho. vai ficar essa massa cremosa aí a gente vai acrescentar as farinhas aqui a gente tem duas pode duas xícaras de farinha da veia aí vai mexendo Mãe mexe eu também quero depois sou eu depois sou eu na mão mesmo mexeu minha vez agora eu vou colocar isso né aí a gente vai colocar uma xícara de farinha de aveia uma colher de uma colher de sopa de canela eu coloco canela conta para mim aí pessoal como que é na casa de vocês porque em casa é assim é uma que é fazer uma coisa outra outra e no final calma em frutos para a receita dar certo no final calma bem colocaram o fermento então agora é só bater mais um pouquinho uma colher de fermento em pó vendo a massa ficou assim bem homogênea bem bonita aí depois que você vai acrescentar aqui você pode acrescentar uma nozes castanhas uva pancha lá em casa como o povo gosta do chocolate a gente vai usar a gente não pode a gente coloca gotas de chocolate essa que a gente tá usando aqui é a da Calibu 805 a gente colocou meio pacotinho mas é a gosto então você pode escolher o que colocar aí a gosto da coisa que ele dizia da casa de vocês pode colocar na casa cristiana aquelas baliança cranberries cranberries e tá pronto agora é só colocar para e aí quando a gente vai para a cozinha lá em casa sempre essa essa bagunça uma interação mas ao mesmo tempo uma quer fazer uma coisa outra quer fazer a mesma coisa tá bom e aí fica assim aí a gente colocou aqui na forma ó vocês viram como ficou bonitinho mas a gente tá achando que é pouco chocolate então nós vamos colocar mais um pouquinho assim mas a gente espalha aqui agora a gente tá colocando um ao leite kibble da Cical então a gente colocou um 805 da Calibu e a gente vai colocar um ao leite chocolate então é como eu falei pra vocês né é o gosto da casa de vocês pode ser 20 como pode ser um pouquinho mais doce que as meninas gostam de um chocolate e é isso ó vai comendo enquanto a gente tá fazendo né agora você coloca no forno já pré-aquecido a 200 graus e aí você vai olhando o tempo né mas acho que é uns 40 minutinhos ele já tá no ponto de delícia de tomar um café da tarde com esse bolo de banana delicioso depois de 40 minutinhos no forno a gente desenformou e ficou aqui o nosso bolo e agora eu tenho que contar uma história né Lelê porque faz uns dois meses que eu aprendi essa receita com a minha soja essa receita da minha soja cheguei lá e ela falou assim vem comer bolo ai eu não gosto de bolo de banana ela falou come aí eu comi não tinha gosto e aí eu fiz a mesma coisa aqui que você falou daí eu comi daí até hoje eu não sabia que era de banana e agora descobriu o segredo né agora eu não vou mais poder te enganar e pra finalizar a gente coloca um pouquinho de canela com açúcar de coco e polvilha por cima mas aí vai a seu rosto né que você pode fazer um ganache de chocolate amargo e jogar por cima então vai a seu rosto aqui em casa é só a canela e o açúcar de coco mesmo que a gente coloca os ingredientes todos vocês encontram aqui na Embalene desde o açúcar a farinha todos os tipos de farinha que nós temos aqui de açúcar e o chocolate também temos uma linha completa de chocolate que você pode escolher qual usar pra sua receita ficar melhor né aí a gente tem também as embalagens que você pode fazer e levar pra tomar um chá da tarde ou café da tarde na casa de uma amiga na casa da sua mãe né e como a gente tá fazendo esse bolo assim feita no dia das mães você pode fazer e chegar e tomar um café da tarde ou um café da manhã pra sua mãe nesse dia tão especial gente e essa foi a receita com a minha mãe e esse bolo tá muito bom e vem conhecer a loja da Embalene e vem conhecer a loja da Embalene e o sal tchau tchau